Já tive mulheres, de todas as coisas, de paz e idade, de unidos e amores, Como um mais a pé, de um bebê um equilíbrio, ou traz a cabeça e결adão de tempo, Já tive mulheres, de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas, Já tive mulheres, de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas. Música Eu sou eu, sou a minha filha, a minha mulher Você é bonitinha, você é verdade É todo dia, eu sou ele pra mim Já que sejam mulheres, todas as coisas De várias idades, novos amores Com nós na terra, sempre novo e fim Já que sejam mulheres, todas as coisas Com nós na terra, sempre novo e fim Já que sejam mulheres, tipo atrevido Tipo atrevido, tipo atrevido Tipo atrevido, tipo atrevido Tipo atrevido, casada, carente Sempre atrevisto, que a gente não espera E a galera atrevisto Mulheres que atrevam, se desequilibradas Mulheres confusas, mulheres Mas, com as minhas delas E fecham os filhos, todos os filhos Mas, com as minhas delas Eu não conheci, eu estou lendo a coleta Da felicidade Mas, eu não comecei, que fiquei na saudade Foi, 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 foi Você é minha, você só da minha vida Da vida, da vida, da vontade Você é uma mentira Você é a saudade É tudo que um dia Eu sou ele pra mim Eu pudei, eu tentou levar Mulheres naquele cenário Mas, eu me pudei E fiquei na saudade Foi, 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 foi Você é minha, você só da minha vida Da vida, da vontade Você é uma mentira Você é a saudade É tudo que um dia Eu sou ele pra mim Eu sou ele pra mim Eu sou ele pra mim